Entrevista com o treinador Argel Fux, Botafogo se prepara para o duelo contra o Figueirense neste sábado no estado de Santa Cruz, pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Argel, Botafogo, Figueirense e Criciúma e Mirassol jogam no mesmo horário com uma diferença de seis pontos e sete gols de saldo, faltando duas rodadas. Ainda dá para acreditar na classificação? Claro que sim, matematicamente a gente tem chance, então nós temos que fazer o nosso papel, fazer o nosso trabalho, temos um confronto direto contra o Figueirense, tem um jogo duro lá, Criciúma e Mirassol, o Mirassol é uma equipe que joga também muito bem fora de casa, então nós temos que fazer o nosso papel aqui, ganhar o jogo, nesse confronto direto que nós temos um jogo difícil contra a equipe do Figueirense, voltar a jogar bem, já jogamos bem na partida passada e agora é voltar a jogar bem e vencer. Argel, o Dudu provou com o golaço e na coletiva que ele deu essa semana que está 100% recuperado, você também está convencido disso? Ele será titular? E como que está a formação da equipe para esse jogo? A princípio a escalação vai sair 45 minutos antes da partida, como sempre a gente fez, a gente trabalha, todos os jogadores estão aptos aqui, nós tratamos todos iguais, todos os jogadores são importantes e a hora que nós entendermos vai entrar o jogador A, B, C ou D. A gente é forte aqui coletivamente, então é isso que a gente vai definir aí, definimos durante a semana, trabalhamos bem essa semana, fizemos bons treinos aí, temos a volta de jogadores importantes, tem o Tavares que está de volta, tem o Emerson que está de volta, a Luqueta está de volta, então são jogadores que estavam suspensos no jogo passado e vai aumentar o nosso leque de opções. O Dudu vem numa crescente, daqui a pouco ele vai começar uma partida, daqui a pouco ele vai entrar na partida. É um jogador que está recuperando a confiança a cada jogo, foi importante ele fazer esse gol lá contra o Velo Clube, para dar moral, para dar confiança, então ele está ainda nesse processo, é um jogador que no momento certo a gente vai colocar ele. Agel, sabemos que a pressão em cima de você tem crescido devido aos últimos resultados na Série C e a iminente desclassificação do Botafogo. Mesmo tendo contrato até o final do Paulistão, você acredita que sua permanência no clube está atrelada ao que o time fizer nas duas rodadas que restam pela Série C e o Botafogo não conseguindo a classificação. Qual é o destino do Agel? Não, veja bem, eu não me preocupo com o final da competição. A minha preocupação é ganhar o jogo do Figueirense, a minha preocupação é ganhar o jogo lá do Ituano, essa é a minha preocupação. Depois do campeonato? Depois do campeonato a gente senta, conversa, não há problema nenhum. Futebol a gente sabe como é, então isso é uma coisa que não me preocupa. Uma coisa que as pessoas entenderam é que eu tenho palavra. Quando eu falei que eu não ia sair durante a competição e tive duas ou três propostas para sair de Série A, Série B, para sair dentro da competição, ah, o Argel não cumpre contrato, ah, o Argel isso, ah, o Argel aquilo. As pessoas se esquecem que a gente pegou aqui o Botafogo na vice-lanterna do Campeonato Paulista, vice-lanterna, sem ganhar nenhum jogo, com os mesmos jogadores, sem contratar ninguém, não gastamos o dinheiro do clube, até porque nós não tínhamos, não tinha orçamento, montamos um time para a Série C também dentro do orçamento, tem clubes que investiam muito mais que a gente na Série C, trouxe jogadores importantes, tivemos ainda a perda de alguns jogadores importantes, que é o caso do Xuxa, o caso do Matheus, o caso do próprio Paraíba, que ficou muito tempo machucado, lesionado. O mais importante é o cumprir, eu falei para vocês que eu ia cumprir o meu contrato até o final do campeonato, e o campeonato ainda não acabou, nós temos o jogo do Figueirense, nós temos o jogo do Ituano, e depois disso a gente senta, conversa sem problema nenhum. A gente está fazendo o nosso trabalho aqui da melhor forma possível, lutando com as armas que a gente tem, dentro do orçamento que a gente se propôs a fazer, dentro do que o clube pode, o clube não vai dar o passo maior que a perna. Então, e a Série C é um campeonato difícil, se você olhar hoje ainda nós temos condição ainda para classificar. É difícil? É, claro que é difícil. Futebol tudo é difícil, mas tudo pode acontecer. Mas tem times que investiram muito mais que a gente, que é o Mirassol, por exemplo, que tem uma estrutura fantástica e não conseguiu. O Paraná acabou caindo, o Paraná está em uma situação complicada, então tem outros clubes grandes aí que estão, o Figueirense ainda está brigando com a gente, então a gente sabe da dificuldade que é o campeonato, entendeu? Então, eu não me preocupo com isso, a minha preocupação era terminar o campeonato, terminar o campeonato. E qualquer coisa que aconteça, que acontecesse no Campeonato Paulista, era a minha responsabilidade. E qualquer coisa que acontecesse no Brasileiro, também era a minha responsabilidade. Então, eu estou bem tranquilo quanto isso. Fico contente, porque cumpri, e vou cumprir, até o final aí do campeonato. Depois, depois a gente senta, conversa e vê se tem interesse, se não tem, aí é outra coisa, é uma conversa diferente. O importante é a gente terminar bem a competição, são dois jogos importantes que a gente tem aí, e a gente está focado nesse jogo aí, que é um confronto direto contra o Figueirense, que depende do nosso resultado, e depende do resultado lá do Criciúma, ainda a gente chega vivo para a última rodada. Então, é isso que a gente vai fazer.